o saldo a todos na paz do senhor Jesus amém irmãos estamos aí trabalhando aí na região novamente né voltamos na atividade já faz alguns meses já deixa eu ver sete já faz onze meses por setembro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril nove meses dez meses já estamos na igreja pentecostal deus e amor certo estamos na região e região do centro sul vale taquari e deus deus tem trabalhado aí poderosamente aí já vimos algumas coisas misteriosas da parte de deus muitos mistérios certo alguns mistérios mesmo né e sabemos que a juventude aí os jovens da região tem muitos jovens que não conhece é não conhece é não conhece o Alfredo Goulart tem uns que não conhece mesmo né e tem outros que lembra quando era criança certo quando né quando eu era criança lembra da minha pessoa é o mais importante de tudo isso não é a minha pessoa o mais importante é a pessoa do senhor Jesus Cristo amém o mais importante de tudo isso é que esses jovens filhos de irmãos cristão estão firme na fé o que mais me alegra é isso aí e hoje hoje colocando isso hoje para nós é muito maravilhoso ver os filhos dos irmãos é maravilhoso certo porque o homem de deus a mulher de deus tem luta espiritual e os filhos às vezes com aquelas lutas espirituais os filhos terminam sofrendo muitos não entende o mistério né alguns não entende como explicar para o seu filho para sua filha como permanecer diante de deus mas graças a deus nós estamos numa região na qual eu tenho visto alguns irmãos firmes na fé não só o pai a mãe mas como também tem jovens irmãos jovens é buscando a presença de deus buscando o poder de deus isso me deixa muito feliz isso me deixa muito é muito alegre ela esteve andalá bastou e me fly é sinal que nós conseguimos fazer um trabalho rebastou e me flor que estere me ar um trabalho espiritual de grande valia na região eu quero dizer para os irmãos e não só para os jovens que deus vai trabalhar poderosamente nessa região eu quero dizer para os irmãos jovens que deus vai fazer algo extraordinário algo tremendo rabastou e me flor que estere me fly algo tão poderoso que muitas pessoas vão dizer a andar e mais tocou a igreja pentecostal deus amor está no grande avivamento espiritual amém eu sei porque eu tô sentindo isso lá mato com de rebaix tu eu sei porque deus já me revelou cheiro e me castor e me anda la bah deus me revelou que deus vai levantar vasos e de baixo turno e me cluster e me com vaso cheio do espírito santo a obra de deus vai ser muito grande na região do centro aqui centro sul vale do taquari eu sei porque deus me mostrou então a nossa missão é trabalhar para deus a nossa missão é trabalhar para deus e deus vai fazer algo extraordinário já estamos buscando a deus para ter a orientação como chegar a essas pessoas como falar acerca dos mistérios de deus amém eu começo a me lembrar e há 24 anos atrás eu chegava nas casas e contava nossa experiência com deus e agora eu tenho certeza do que deus vai fazer amém deus abençoe a todos e que na paz do senhor jesus amém